Zara, cadê você? Eu não tô te enxergando. Onde é que tu tá? É, tô aqui, tô aqui, tô aqui, ó. Então é esse amarelinho aqui? Esse aqui, ó. O cara tá mandando amizade aqui do meu lado, não sei se é tu. Esse aqui, ó, agachadinho aqui, ó. Onde? Ah, aqui, o vermelho? Sim. E aí, caraca, estamos nessa mega família aqui de Carnotaurus. Como a nossa família ficou muito grande, e também vocês podem ver que tá cheio de carcaça aqui em volta, porque a nossa família é cyberpunk aqui, sabe? Ataca tudo. E a gente conseguiu derrotar Espino, Acro. É mentira! Capaz, a gente só furtou as carcaças mesmo, já tava aqui. E bom, a gente provavelmente daqui a pouquinho irá migrar. Então eu e o Zara aqui estamos em uma espécie de começo de migração, né? O pessoal aqui meio que se reuniu, os Carnotaurus, pra começar a migrar. Já que tem bastante Carnotaurus, não adianta a gente ficar aqui, né? Então a maioria do pessoal vai me... Que que é isso? Cara tremendo aqui, velho. Que viagem é essa, velho? Olha o tanto de Carnotauro, velho. Uma galera. E a gente está aqui no servidor de Jurassic World Survival, né? Jurassic World Survival Brasil, para o evento. E bom, vamos se preparar então, né, Zara? Porque daqui a pouquinho a gente vai ir já. Claro, claro. Até vou deitar aqui e recuperar. Muito bom. Já começou aqui a migração, então nossos Carnotauros já estão procurando algum lugar aqui pra gente ter a área dos ninhos, né? O Zara, eu não sei onde ele está. Onde é que tu está, Zara? Vou dar um grito. Aqui atrás. Atrás de você. Ah, está atrás de mim? Vamos embora, vamos embora. Vamos indo, bora. Vamos lá. Eu não sei que tipo de predadores que iremos encontrar ao longo do caminho. E eles estão meio que se separando aqui. Rapaz, vamos descer, vamos descer. Desce aí, Zara. Tá indo pela esquerda. Tá indo pela esquerda? Tá, eu vou ir por aqui então. Eu vou descer. Pro grande lago. Eu acho que eles estão indo pra lá. Eu te encontro no meio do caminho, relaxa. Beleza. Tem um cara que é muito parecido contigo aqui. É o teu clone. Quer dizer que existe um multiverso? E eu estou completamente perdido agora, sério. Eu estou quase uma coisa, se eu puder esperar um pouquinho. Meu Deus do céu, eu vi. Quase quebrei a perna, véi. Decolei, véi, decolei. Tem que cuidar, porque aqui tipo é uma asnecedora. Meu Deus do céu. Eu estou achando muito perigoso. Eu saí voando quase. Cuidado, cuidado. Estou indo, estou atrás de ti agora. Pode ir, me guie. Estou vendo. Estou vendo já alguns. Cuidado com as pedras. Estou vendo já alguns ali na frente. Eu também. Tem um do teu lado, Elias. Tem um cara muito parecido com você. É? Sabia, não? Aí, os caras notáveis estão se reunindo, beleza. É que eles não estão muito perto, porque como são predadores, se um tiver com muita fome, ele vai olhar meio torto para o companheiro, né? E vai querer devorar ele, talvez. Parece verídico. Eu não quero sofrer isso aí, não. É, então vamos correr. Tem um albino aqui comigo. Opa! Alossauro! Alossauro! Vou dar um grito aqui, ó. Eu não sei por que está indo o carnotauro lá para o outro lado, velho. Na moral. Pois é. Estou meio perdido. Não sei onde é o caminho. Eu também não. O outro está preso na árvore aqui, foi engolido. Cuidado. Cara, eu estou perdido. Eu não sei onde é que estão os carnotauros. Eles estão tudo lá para a direita. Muito para a direita. Vamos em direção ao Alossauro, porque eu estou vendo alguns carnes em direção a ele. Vamos lá. Ali, ó. Eu estou vendo. Ó, lá em cima da montanha, se você olhar, lá meio que perto da pedra, tem um monte. Eu estou vendo. Eu estou vendo. Eu estou vendo. Estou indo em direção deles. Hora do chão! Ele está para cá? Está vindo mais carnotauro ainda. Ó, aqui, ó. Ó esse ladrinho aqui. Vem cá, vem cá. Cadê? Aqui está ele. Aqui está ele. Ali, ali, ali. Eu estou sem estaminho. Estou sem estaminho. Morte. Sacói, cara. Corre, cara. Corre. Eu vou ficar cansado, velho. Aí, agora que eu vi, ele está bem atrás de mim. Socorro. Eu estou morto. Corre. Tu vai falecer? Aham. Nossa. Ajuda eu, ajuda eu, ajuda eu. Eu estou cansado, sem estamina. Vou tentar chamar a atenção. Aí. Estou tentando chamar a atenção dele. Ele está te atacando? Sim. Não! Não! Morde ele. Estou nele, estou nele. Se esconde, se esconde, se esconde. Não dá, velho. Não dá. Eu estou cansado. Faleceu. Corri, corri, eu corri. Fugi. Ai, eu não sei. Eu não sei onde ele está. Ai! Não, ele me mordeu. Ele me mordeu. Manda a sua amizade. Manda a amizade. Acho que ele saiu, ó. Fugiu para lá. Meu Deus, graças a Deus. Ué? Por que ele correu para lá? Vamos deitar e recuperar o máximo possível. Se levanta, se levanta, se levanta, se levanta. Se levanta, se levanta, se levanta. Se levanta, se levanta. Foge, 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 foge. Não! Aí, boa, boa. Aí, corre, socorre, socorre. Não, eu estou cansado. Eu vou deitar de novo. Vou recuperar o máximo possível. Eu estou chamando a atenção dele. Só vai. Isso, boa, boa, boa. Fica deitado aí. Estou recuperando, estou recuperando. Aí, ele está ali. Agora ferrou. Agora que eu morro, agora eu morro. Calma, calma. Estou recuperando. Calma que eu estou recuperando. Você tem que parar de arrumar essas confusões. Olha os outros caem lá em cima. Estou vendo o albino. Ele está gritando. E onde é que você está? Eu estou... Eu não sei. Se esconde, se esconde. Vai para ainda floresta. Estou tentando, estou tentando. Não dá. Eu estou vendo tu passando correndo ali. Eu acho que a gente conseguiu despistar. Ah, acho que eu consegui despistar. Acho que eu consegui. Nossa, péssima ideia. Eu sei, galera, que a gente devia ter fugido em vez de ir para a Zila do Alos o a ele. Eu sei. Calma. Mas é que eu achei que dava. Foi um erro de cálculo ali. Estou vendo os carnotauros subindo a montanha correndo desesperado lá em cima. Eu vou recuperar e vou junto com eles. Estou indo lá também. Só tenho que terminar o sangramento. Deixa eu até olhar aqui. Eu estou 4,8 de sangramento. Estou com 3 só. Vai demorar um pouquinho. Uma eternidade depois. Consegui me recuperar aqui. Eu só vou me juntar com o Zara agora. Ainda bem que o sangramento foi bem pouquinho. Então passou até que rapidamente conseguimos recuperar a estamina pelo menos um pouco mais do que eu planejei. Já está quase na metade. E a gente vai ter que sair correndo aqui porque temos que alcançar. E tem um acro aqui, velho, deitado. Eu acho que o acro eliminou o alo, velho. Isso era na moral. Ele estava parado ali, parecia que tinha carcaça. Eu não sei. Ah não, mas o alo gritou agora. Está vivo. Está vivo. Está, estou te seguindo o Zara. Só vai. Estou atrás de ti. Acho que eu vou guiar você aqui. Eu espero que eles estejam descansando, provavelmente. Eu vi que alguns subiram para cá. Mas provável que eles tenham dado a pausa, porque eles também precisam descansar, né? Não é só nós. Não deram a pausa não, tá? Estão correndo, todo mundo. Não deram a pausa. Estão correndo? Estão sentindo o cheiro deles? Aham. Está sentindo a presença? A vibração da força? Aliado a minha é a força. E poderosa aliada ela é. Caraca, velho. A gente tem um super poderoso aqui, hein? Tá, mas estou te seguindo aqui. Só vai, filho. Nossa, estou vendo um monte. Beleza. Não sei como, mano, mas beleza. Vou ver você nos olhos aí. Cheio de árvore e o cara estou vendo um monte. Ih, rapaz, cansei. Eu também. Tá, a gente vai ter que deitar para descansar. Vamos andando, vamos andando. Calma. E andando tranquilo? Sim, bora. Beleza. Pelo menos do... Mas também recupera? Recupera. Pelo menos do pior a gente já passou, né? Não, ainda não. Aqui na frente tem um riozinho. O Zay conseguiu enxergar ele. Isso aí, Zay. Vai lá e toma água. Verifica se tem alguém. Calma aí, calma aí. Vamos usar meus olhos de águia. Calma aí. Tu aí que tem mais juvenescência. Nem existe essa palavra. Tu que tem mais... Tu que tem mais vigor aí. Que está mais rapidão. Não tem nada, não tem nada. Não tem nada? Não. Ah, então está safe. Não tem nada. Gritou um alossauro atrás da gente. Se não me engano, a gente tem que seguir reto aqui. Eu acho que é para a gente ir até o final, né? Até o outro lado do mar, eu acho, da ilha. Não sei. Isso mesmo. Aí, pronto. Vamos atravessar. Não tem nada mesmo. Estou de boa. Acho que a gente deita aqui para recuperar, né? Já está ficando de noite também. É bom, bom, bom. É provável que a gente vai precisar correr bastante se vir algum predador. Isso aí, boa. No meio do mato. Estou deitando uma aberta aí. Claro, eu gosto de visualizar as coisas. Visualizar não. Você quer correr perigo, que nem o alo antes. É verdade. Aqui tem coragem. Mais tarde. Finalmente, já está de dia e eu acho que a gente já está chegando, né, Zarr? Está aqui perto? É, eu tenho quase certeza, na verdade. Está pertinho? Beleza, finalmente. Aí, a noite até que foi longa, mas na verdade não foi tão longa assim. Está para cá? Aham, olha lá eles. Olha aí, ó. Onde? Está em cima. Está subindo ali, ó. Ah, estou vendo, estou vendo. Aí, conseguimos alcançar ainda, por incrível que pareça. Graças a Deus. Muito bom. Beleza. Eu estou ouvindo tirar o Sero Rex, você ouviu isso? É, então. Recebi informações que companheiros morreram para tirar o Sero Rex. Sério? Aham. Caraca, através de grunhido, né? Alguns grunhidos diferentes morreu para tirar o Sero Rex. Comunicação abstrata. O maluco é brabo. Opa, cheguei aqui. E olha só, tem o Uta atacando aqui o Karno. Vou salvar ele. Mata, mata, mata. Vou salvar. Aí, toma, mordi. Ah, volta aqui, Karno. Volta aqui, Karno. Volta aqui, Uta, né? Tomou. Toma. Nossa senhora. Acertei ele. Ai, socorro. Oi, mordi. Ah, quase me acertou. Você me mordeu. Meu Deus. Não, tirou os... O Giga, o Giga, meu Deus, corre. Consegui eliminar pelo menos. Consegui eliminar o... 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 O Tinha. O Tinha. Mas além desses problemas, a gente procurar recordar o que fez. Aí, beleza. Gisario, o que aconteceu contigo? Eu estou vivo. Calma, eu estou bem. Eu acho. Você está vivo? Ou tu está? Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, beleza. E aí? Estamos aí. Olha só, o Daora fazendo participação ali no anúncio. Ai, ai, ai. Mandar um salve para o Daora. Galera, passem no canal do Daora e o do Zary também. Porque a gente conseguiu chegar aqui. Já vou deitar. Tinha um tirado o Ororex, um Giga e um Uta esperando a gente. Muito bom. Conseguimos eliminar o Uta ainda. Mas bom, então é isso. Espero que você tenha gostado, se divertido. Por favor, deixe seu like, comentário e se inscreve no canal. Caso ainda não seja inscrito. Lembrando que a gente está no evento aqui do Jurassic World. E também passe no canal do Zary, que está aqui participando com a gente. Dá uma forcinha lá para ele. Beleza? E é isso aí. Vamos lá, o Cyanossauro, o Zary. Vamos embora. E o Giganossauro? Vamos lá, então. Meu Deus do céu. Toma. Ele passou morrendo. Quase morre. Está bravo. Eita, eita. Ameaça. Ae, estou cercando o T-X já. Ué, o Giga é companheiro? Não sei. Acho que o Giga não quer a carcaça do Rex por isso. Então, está todo mundo para cima agora. Bora, bora, bora. Meu Deus. Faleceu. 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 Tchau.